Apaixonar por uma coroa gostosa igual ela é, né? Tiago Ramos, que teve um relacionamento cheio de altos e baixos com Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, recentemente voltou a demonstrar seu afeto pela ex-namorada nas redes sociais. O modelo e influenciador digital também revelou o que o fez se apaixonar por Nadine, negando que suas intenções tivessem qualquer relação com o interesse. Por que que de repente, justo a Nadine, invadiu seu coração? Primeiramente eu vou falar porque não é por causa de dinheiro, porque todo mundo deve pensar isso, né? É porque ela é uma mulher linda e o que ela fez comigo ninguém precisa saber. Apaixonar por uma coroa gostosa igual ela é, né? Ai! Meu Deus! É, entre aspas, né? Deixou calado. Se inscreva no canal e ative o sininho e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.